Não, Manora Meu Deus, ele pegou um cigarro Manora, sai daí, foda-ma-pufa Mãe, o papagaio tá aqui O tucano, quer dizer, ele tá aqui na mesa Com seu cigarro na boca 5, 4, 3, 2, 1 Ei, você não é pequeno, não é pequeno Tremendo como as crianças Você melhor fixe seu... A CIDADE NO BRASIL